Nos últimos dias, o Brasil todo se voltou para o Rio Grande do Sul. Após fortes chuvas, mais de 200 municípios foram afetados e mais de 30 mil pessoas estão fora de suas casas nesse momento. Fora as vítimas fatais. Famosos, influenciadores, autoridades e religiosos, todos estão formando uma corrente de ajuda para nossos irmãos. E como aqui no nosso canal estamos sempre trazendo atualizações do Padre Reginaldo Mazzotti, viemos compartilhar essa belíssima atitude dele nesse momento tão difícil. Vamos acompanhar. Queridos filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Tem no seu carisma cinco pontos importantes. O primeiro, que é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Outro é a caridade. E tem nos tocado muito a realidade de muitos estados em muitos momentos da história. Mas agora, nós precisamos ajudar. Precisamos ajudar Rio Grande do Sul. A atual situação requer, e portanto, já é uma decisão que a nossa equipe da ação social, da promoção humana, entrará em contato com os sacerdotes, as comunidades mais atingidas, para que nós enviemos ajuda, cestas básicas. É o que podemos ajudar, e acredito que é de grande valia. Eu usei o verbo nós, porque você faz parte disto. Você já nos ajudou no compromisso do amor, mas a sua doação mensal, acredite. A sua doação mensal, ela se transforma também em caridade. Então você vai estar ajudando, através das cestas básicas, que serão enviadas às comunidades. A nossa equipe entrará em contato com o Rio Grande do Sul, onde até hoje são os dados, 32 mortes, 74 desaparecidos, razão dos temporais. A Defesa Civil colocou maior parte das bacias hidrográficas do Estado com risco de elevação das águas acima da cota da inundação. O governo decretou o estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal. 56 pessoas ficaram feridas. 24.252 pessoas estão fora de casa. Algumas em abrigos, outras desalojadas. Mais de 351 mil pessoas afetadas. Então nós, você, eu e a obra, faremos a nossa parte, entrando em contato com as comunidades, os sacerdotes que facilita, iremos colaborar na solidariedade com as famílias necessitadas. Sinta-se sendo um colaborador à solidariedade, à caridade que cobre uma multidão de pecados. Orações e doações. Solidariedade e comunhão com o Rio Grande do Sul. Sagrado Coração de Jesus. Manso, humilde, Coração que comporta toda a humanidade, Coração que recebe todos os que sofrem e padecem um coração que acolhe aquele...